DJ Kauanzinho, hell, 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 brabo da putaria Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco Passo, passo, passo o saco, passo o saco Puxa, 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 na jovinha do tirecão Puxa, puxa, na jovinha do tirecão Te peguei na boca e copo na mão Te peguei na boca e copo na mão Vai movimentar, você tá novinha, sei que tu adora Os sete belo que tá mandando pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, rebola, rebola e joga a bunda no pau dos malocas Ela rebola, rebola, rebola e joga a bunda no pau dos malocas Vai movimentar, você tá novinha, essa falta que eu sei que tu adora O DJ que tá tomando pra toda a novinha gostosa A morena que é gostosa, a soeirinha que é gostosa Ela rebola, rebola, rebola e joga a bunda no pau dos malocas Ela rebola, rebola, rebola e joga a bunda no pau dos malocas DJ Kauanzin, é o brabo da putaria Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Posso, passo, passo o saco, passo o saco e sal Posso ar, posso ar, na jovinha do Tirecão Posso ar, posso ar, na jovinha do Tirecão Te peguei na boca e copo na mão Vai, te peguei na boca e copo na mão Vai, movimenta por cento, novinha sei que tu adora O Zete Belo que tá mandando pra toda mulher gostosa Ela rebola, rebola, rebola e joga bunda no pau dos maloca Ela rebola, rebola, rebola e joga bunda no pau dos maloca Vai, movimenta por cento, novinha, safada que eu sei que tu adora O Tirecão que tá tocando pra toda mulher gostosa A morena que é gostosa, a loirinha que é gostosa Ela rebola, rebola, rebola e joga bunda no pau dos maloca Ela rebola, rebola, rebola e joga bundinha no pau dos maloca Joga botinha no pot mal